Vem pirou pipa já? Só vem, mas aí ela riou de novo Não deu, uma vez que eu tentei, quando eu... Estou assistindo o roteiro? Eu vou fazer o daninha amanhã para ver Se vai fazer amanhã o daninha Segura mais ali, pô Isso, cara, as pipas aí estão acontecendo mais uma semana Vamos logo mais uma semana, olha Segura a lapa Vamos soltar! Vamos soltar! Manson Manor, um baralho da Manson Manor É que é uma moda ali, cara Agora eu tenho medo Não, ela fica com seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ela fica com o seu estresse Ela fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Amo ser a segunda pessoa Ai, ai, ai Oh, 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 oh Eu avisei É pra lascar o coração Quem tá a música dela no forró escoliose, pô? Qual você quer que eu dê? Ah, estourada, né? Passa lá em casa, hein? Miser Misericórdia Guarda, deixa eu ter que aquecer a voz primeiro Pega a pinga Aquecer a voz, né? Pra não pegar um calo nas cordas não cai, né? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Puxa o ré, puxa o negócio Puxa o... Passa lá em casa, tira a minha roupa E fala que minha... Quebrou a cara Quebrou a minha cama Quebrou a cara Quebrou a cara Estourou, pô Isso aqui que é uma voz de sucesso Ela pode cantar também Sabe cantar, pô? Eu não sei cantar, não Nem rap, eu não sei cantar, macho Mas se quiser precisar dar alguma dupla aí depois Futuramente Pra lá cantar junto eu canto com você Já é, pô Pelo menos Pelo menos Pelo menos Você já sabe? Eu sei que você já sabe Ah, ele tem o passinho dele falando Deixa eu pegar Já sabe Fiquei pesado com o xixinho de hoje Resumo Ok Tá solteiro, só um pau Quando eles falam resumo é pra ter medo, meu pai Beleza? Eles falam resumo Beleza Beleza Não, e aí? Ok Tô indo, não é? Não Agora? Segura a parada Depois? Põe Não Se ela ver um negócio desse aqui ela enlouquece Mas ficou É melhor nem mostrar Quero tentar? Pra você entender nada É código Aqui é código Aqui é código Pai, só vem Você tem que matar a gelo, pai, amor? Mano, meu amor, tá bom. É o que? Mandar ela rugir, pai. Explica pra ela. É o que, amor? Você tá chorando? É porque aqui na cor a gente tem um grito... Eita, pô. O grito de guerra da gente, né? Quando a gente vê uma mulher bonita, a gente faz... Você consegue fazer isso? Quando vê dois homus lindos assim, tem que fazer o rugir. É o pitivo, é isso? Consegue fazer isso? Cachorro. Isso, a criança mimada, pai. É um puder. E você conheceu o Climazinho como? Internet, ele te marcando? Deu outro carnavalho. Não tem pra que você saber. Eu já tenho um romance das antigas, por isso que eu tô com ciúme aqui. Esse bicho tá rodado feito a babônica mesmo, meu irmão. Rodado não. Tu tá, meu irmão. Conheci cremosinho em Fortaleza. A gente foi pra um evento junto. E aí eu conheci ele, ele tava a trabalho. Na trabalho, foi dentro da evento... Quando isso? Não é esse evento que você tá pensando não, pô. Foi agora, um mês atrás. Eu tava em Fortaleza, fui fazer uns trabalhos em Fortaleza. Aí saí a noite, tá de uma hora, né? No barzinho. Aí de repente chegou ela, não tava nem estourada ainda não. Chegou ela, chegou o Natanzinho, chegou os cantores todinho. Aí a gente se virou um vídeo, né? Mas é mesmo. Eu queria cantar lá, ele começou a sofrer. Foi desse dia. Foi Mário toda hora, foi distante. Não sei da minha vida mais. Ele escutando o CD da Mário. Só pra deixar claro. Eu inaugurei meu carro, respeitando a música dela. Entendeu? Então ela tem que inaugurar meu carro comigo, né? Eu tô emocionada. Eu nunca... Eu nunca... Né? Nunca... Ela tem que inaugurar meu carro... Nunca foi, né? Você lembra o carro? Não. Imagina ela cantando de... Entendeu? É... Rezou. 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 Pera aí, pera aí. Eu vi que ela deu entrada. Senta aqui, dá pra sentar por aqui? Vou sentar, vou sentar. Se você ficar com ela, tu vai lá, ele vai lá. Tem uma hora que ele pediu pra falar, negócio barra, porra. Não, tá bom. Para o vídeo, porra. Senão ele vai pagar, não deixa daí. Mas é coisa básica. Qual que é o pedido, porra? Não, não, não. Tá muito louco. Fala pra lá no pedido, porra. Canta no meu... Ouvidor. Meu Deus, vai matar o carro. Escutador. Meu Deus, cara... Para com essas coisas, cantora. Pera aí. Cantora. Não tem que tomar minhas unhas, não é? Não ouvindo, porra. Não ouvindo, porra. Não ouvindo, porra. Vem cá, vem. Tira a mão do porra. É melhor evitar. É o cremosinho de nós. Eu avisei. É para lascar o meu cunhão. Coração. Coração. Sim, mas você perguntava nem negócio. Porra, desconsultou o cara, porra. Ela tá lascada, hein, cremosinho. É desenrolada ela, porra. É, porra. É o corpo completo, né? É o corpo completo, sem frescura. Você tá engojando? Beleza, humilde. Solteira. Eu tenho vinte. Vinte anos. Vinte anos, solteira, independente. É, independente. Tem que ser desenrolada. Desenrolada. Sem vínculo. Sem vínculo. Coiote magro. Coiote magro. É. Explica pra ela o que é coiote magro. É coiote magro. Sei não que é não, mas eu tô... Coiote magro, né? Só concordando aqui. Coiote magro é aquela pessoa que não tem sentimento. Não se apaixona tão fácil assim. Eu não me apaixono muito fácil, não. Porque eu penso mais na minha carreira profissional. E aí, eu penso que vai ser um pouco difícil se apaixonar. Por isso que você é coiote. Mas, mas de vez em quando é bom. O cara faz amor, né? Eu faço amores. Senta ali, pô. Até o seu coiote. Ela faz amores. Então, tô correndo. Foi em direita pra nós dois. Você vê como... Ela faz amores. Como o Nordeste é rico, né? É, pô. Olha a personalidade dela. A voz, o carisma, a humildade. Tudo. Só o Nordeste tem isso, pô. Você vai rodar brasa toda e não vai achar que nem nós. É verdade. No Nordeste as pessoas são muito... Os únicos estados do Brasil que tem a região é Nordeste e Rio de Janeiro. E a gente é povão aqui. O que é que a gente... Principalmente a gente que é do Ceará, do Nordeste mesmo. E o Grande do Norte, Bahia, todo o Nordeste da gente. A gente... Exatamente. A gente é muito povão. A gente gosta de ser natural. A gente não precisa ficar mostrando uma coisa que a gente não é. É isso aí, é verdade. A gente gosta disso, né? A gente gosta de ser agente. Você bebe pinga também? Bebe pinga? Mamãe do céu. Bebo. Tu quer batar o muralha também? Eu bebo. Eu bebo. Olha, eu bebi uma vez com um amigo meu. Tomou o que? Tu tá acabado, pai. Tu tomou um chá de coisa ontem que... Nada. Outro chá. Também nada de chá, pô. Tô tomando um chá. Mas eu tô negado, pô. Tu tá acabado, pô. Tem três meses que eu não faço essas coisas. É? Parece um vigarista. De tão... Mala que tu é. Quanto nem é o que você tava conversando, pô. Eu já me perdi, porque era o que eu tava falando. Meu marido. Tô só de onde você aqui? Entendi, porque eu dei uma concentrada. Você dá aquele negócio do que os nordestinos eram muitos, né? Isso.